Paz e bem Márcia é a esposa mais amada do mundo Mariana é a filha mais amada Lucas é o filho mais amado Marcelo é o caçula mais amado do mundo Neto é o irmão mais amado As pessoas que eu amo são sempre as mais amadas A equipe de jornalismo, os amigos, os médicos Todos são os mais amados Pelo simples motivo que eu amo a todos Minha psicóloga mais amada Disse que o amor é conta sempre de mais E nunca conta de menos A primeira carta de João é o objetivo O que ama o seu irmão permanece na luz E nele não há ocasião de queda A primeira carta de Pedro Insiste que o cristão seja cheio de amor fraterno Misericordiosos e humildes de espírito Obras de fé para a campanha da fraternidade Diálogo e compromisso de amor Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida Paz e bem 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 Suze Paz e bem